Vamos passar a outra promoção, porque a Sociedade de Ponto Verde está a promover uma iniciativa de sensibilização para a reciclagem dos mais novos ao verde. É verdade, porque os mais novos eles é que sabem tudo, eles têm tudo da ponta da língua. A reciclomania está a percorrer as praias do país e nós com certeza fomos atrás. A Sociedade de Ponto Verde está a correr o país para sensibilizar os mais novos para as boas práticas na reciclagem. E depois de Lisboa e Algarve, a paragem foi na Praia Fluvial de Asanhas del Rei, no Alentejo. E é a brincar que as crianças aprendem, afinal reciclar é ficha. A melhor forma de aprender normalmente é, de uma forma leve, brincar e a reciclamania faz isso. Desafia crianças e jovens através de um jogo a testarem os seus conhecimentos das boas práticas de reciclagem. Para ter sucesso neste jogo é necessário saber sobre e como reciclar. E as crianças têm mostrado um bom conhecimento de como tratar o lixo de forma sustentável. Este percurso que nós temos tido, uma primeira semana na Grande Lisboa, mais com colónias de séries e com escolas, agora no Algarve com um público muito mais familiar. E notamos que as crianças têm boas práticas de reciclagem, que fazem a sua reciclagem em casa e, mais do que isso, que incentivam os adultos, os pais, a fazerem melhores reciclagens e até às vezes os avós, que é aquele público que é um bocadinho mais complexo para levá-los a reciclar. Esta iniciativa da Sociedade Ponto Verde segue agora para a Norte. Vai montar tenda na praia em Matosinhos, onde mais crianças e famílias vão poder jogar ao reciclamania e, de forma divertida, aprender sobre a reciclagem. Porque aprender sobre a reciclagem é fácil. E é maravilhoso porque de Matosinhos... Vai agora para Matosinhos, não é? É, diz que sim. Débora para Matosinhos. É logo assim, não é uma carroça que eu outro. É, diz que sim.